Falamos aqui ao veigo da feira em frente ao novo mercado municipal de Jequitiônia vai começar em instantes o sorteio do show de prêmios da CDL Câmara de Dirigentes Logistas de Jequitiônia desde já parabenizar todos os comércios participantes da CDL de Jequitiônia pela organização e pedir o apoio de você morador aqui de Jequitiônia, você empresário para você estar a preferência para o nosso comércio local para que a gente possa distribuir a renda aqui no nosso município fortalecer o nosso comércio para que a gente possa gerar emprego, gerar renda então nós temos aqui os nossos comerciantes muito organizados seus funcionários esforçados toda hora de comprar, ter preferência ao nosso comércio local vamos fortalecer a economia da nossa cidade só assim a gente vai poder melhorar a situação da nossa querida Jequitiônia então contamos com o seu apoio, não nos abandone nessa vamos manter firme o nosso comércio, ajudar os nossos comerciantes e gerar emprego, renda para o município de Jequitiônia vamos lá vamos lá vamos lá